Shalom pessoal, trazendo para vocês mais um vídeo hoje aqui na BR-104 União dos Palmares do lado do posto do Zé Alfredo e da antiga Fiat Imavel. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que está o início do dia, né? Na BR aqui para vocês. Velho, eu fiquei aqui uns 10 minutinhos e o que passou de gente aqui na BR, sem capaceita, conduzindo moto, é impressionante. Vou deixar aqui algumas imagens, talvez a gente consiga fazer algum flagrante ainda, né? Do que eu falei, mas a intenção não foi essa. Mas se aparecer a gente vai mostrar aqui, beleza? Se quiser, deixa o seu like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal e vamos que vamos! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.